Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e a partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente àqueles alunos que estão matriculados na segunda série do Ensino Médio e nesta videoaula nós iremos tratar a respeito das formas de poder político, ideológico e econômico. E para começar eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês, uma tabela não, um quadro e conforme vocês podem observar nós temos aí as três formas de poder que agora há pouco eu mencionei a todos vocês, temos aí um título bem na parte superior da tabela, formas de representação do poder e aí nós temos econômico, uma breve descrição, ideológico, mais uma descrição, político e uma outra descrição que acaba evidenciando a que, digamos assim, que essa forma de poder ela se relaciona. Então vamos começar pelo poder econômico, bens materiais como decisivos para tomadas de decisões. Então vamos entender isso. Primeira questão, nós temos que entender, né? Muito se fala em poder, poder, às vezes um determinado candidato ele ganha, digamos assim, uma eleição e aí é muito comum na imprensa e até mesmo no discurso de algumas pessoas dizer que haja, aliás, o seguinte comentário, né? Ah, o candidato X chegou ao poder. Primeira coisa, poder não tem endereço. Poder não é algo localizado, situado exclusivamente em um determinado lugar. O autor Michel Foucault, na obra Microfísica do Poder, se você pesquisar a respeito, você vai aprofundar o seu conhecimento a respeito justamente do que eu estou colocando. Michel Foucault, ele preconizou que o poder, ele é algo fragmentado na sociedade. Vocês ouviram bem? Fragmentado. Isso quer dizer o quê? Dividido, distribuído. Então, por exemplo, o Estado, enquanto instituição social, ele não concentra todo o poder existente na sociedade. Então, nesse sentido, o Estado, ele é apenas um campo de atuação do poder no contexto social. Os meios de comunicação são, por exemplo, uma forma de poder sem sombra de dúvidas. É um outro campo de atuação. A família tem poder? A família tem autoridade? A família, ela tem influência? Sem sombra de dúvidas. é um outro campo, é um outro espaço em que o poder, ele é praticado no contexto social. Há exemplo de outras instituições sociais que eu for aqui mencionando e, sem contar também, sendo agora bem generalista e levando em consideração, digamos assim, a teoria weberiana com base na obra Economia e Sociedade. Nas nossas relações interpessoais, também existem as relações de poder. Dependendo da situação que eu estou vivenciando em um determinado dia, eu estou na posição de comando. Mas uma outra situação, no mesmo dia, pode me colocar justamente na condição de ter que obedecer. Porque essa relação de poder é isso. Alguém está dominando e alguém está sendo dominado. É uma relação de mando e obediência que, segundo a teoria weberiana, é variável em conformidade, digamos assim, com as situações que nós vamos vivenciando no dia a dia. Vamos novamente voltar para o quadro, porque agora sim eu vou explicar a questão do poder econômico, mas fazendo novamente a leitura. Bens materiais como decisivos para tomadas de decisões. Enfim, nós estamos tratando do tipo de poder que é inerente à atual sociedade capitalista. Nós sabemos que, historicamente, a burguesia foi uma classe revolucionária. Quando a burguesia agiu lá no passado, destituindo, desagregando, diluindo o modo de produção feudal, nós tivemos a ascensão de uma nova sistemática econômica, política e ideológica. Então, a sociedade, ela se transformou de uma maneira completa. Nós tínhamos uma economia baseada na subsistência que foi substituída por uma economia de mercado. E, justamente, na ascensão do capitalismo, ocorreu justamente, digamos assim, a separação entre os detentores dos meios de produção daqueles que somente possuíam a mão de obra, digamos assim, para trabalhar, para vender, aliás, a sua mão de obra em troca de salário. Então, nós tivemos, a divisão surgiu, nesse sentido, a divisão de classes. As classes sociais, elas são reflexos das condições econômicas que cada indivíduo possui. Então, se eu tenho, digamos assim, uma parcela da sociedade que é considerada classe baixa, eu estou tratando de indivíduos que, digamos assim, possuem uma realidade econômica, ou, por que não dizer, um padrão de vida semelhante, não o mesmo padrão. A mesma coisa será replicada se nós levarmos em consideração a classe média e também a classe alta. Então, o fator econômico, ele é determinante no modo de produção capitalista. E isso reflete a questão da desigualdade social. Justamente por conta dessa definição de classe, dessa diferenciação do poder econômico, existem pessoas que, socialmente, elas estão em situação de desvantagem social. São pessoas que não conseguem efetivar os seus direitos e nem sequer ter acesso aos serviços que a elas são necessários, no sentido de conferir o atendimento imprescindível às suas necessidades. Vamos avançar? Voltando para o nosso quadro, nós temos aí ideológico. Ideológico, manipulação de visões, acontecimentos, ideias, como influenciador de indivíduos. Isso quer dizer o quê? Ideologia, ideia. Hoje, na sociedade, há exemplo também, digamos assim, do tempo passado, mas eu friso muito o hoje, devido a esse desenvolvimento tecnológico, nós temos à nossa disposição, na atualidade, uma rapidez no que diz respeito à difusão de informações. Rapidamente, nós temos acesso, através do seu celular, smartphone, um aplicativo, a possibilidade que você tem de acessar um site, grupos de notícias, seja lá o que for. Então, as informações hoje, elas são comungadas de uma maneira muito rápida. E a ideologia, ela é justamente para vender, para fazer circular, é para convencer a população de uma determinada ideia. Então, se eu tenho uma sociedade estruturada no poder econômico, então é absolutamente conveniente que isso seja reproduzido no contexto social. Então, ideologicamente falando, as pessoas, elas precisam ser influenciadas a respeito disso. E, consequentemente, fazendo parte desse poder ideológico, nós temos a dimensão política, legislação, poder policial e poder jurídico, enfim, quer queira, quer não, nós temos uma condição política no nosso atual cenário, que ocorre, influenciada por conta das condições econômicas, que já são majoritárias e estão vinculadas aos interesses da burguesia, e que também dialogam, digamos assim, com a ideologia dominante, que também é uma ideologia burguesa. Então, o poder econômico, o poder político e o poder ideológico, eles estão intimamente associados aos interesses do capital. Com base nessa explicação, vamos ao nosso exercitando? Peço bastante atenção, porque nós temos, neste exercitando, um texto, um tanto quanto extenso, que eu vou fazer a leitura do mesmo, e depois nós vamos partir, digamos assim, para o enunciado da questão, ou seja, o comando da questão. O que é que nós queremos dessa questão e as possibilidades de resposta. A utilização de fantasia pelo sistema de crença, que reafirma o capitalismo, ocorre a partir do consenso popular, que é realizado por meio da conquista pelos assalariados, de bens simbólicos, de expectativas e de interesses. Assim sendo, o sistema de crença no consumo não opera sobre programas concretos e imediatos, mas sim a partir de imagens criadas pela publicidade e pela propaganda, que são fomentadas exclusivamente pela base econômica da sociedade. Daí, a permanente busca de realização econômica, como sinônimo de todas as outras realizações ou satisfações. Por isso é que nos roteiros de cenas, a comunicação sempre espelha a positividade. Não há dor, nem crueldade, nem conflito, nem injustiça, nem infelicidade, nem miséria. A seleção e a associação de signos são trabalhadas para nem de longe sugerir dúvidas no sistema de crença no consumo. O jovem rebelde é bonito, forte, penteado e vestido com grife divulgada. O belo casal transpira boas expectativas de vida no calor do forno de micro-ondas, ou na certeza de um seguro de vida, ou mediante uma assistência médica eficiente. Uma supercriança lambe nos superdedos a margarina de uma família feliz. Vamos agora para o comando da questão e as possibilidades de resposta. De acordo com o texto, no universo publicitário, a estética exerce, sobretudo, o papel de letra A, denunciar as condições opressivas de vida existentes no capitalismo. Letra B, criticar os mecanismos de sedução exercidos pela indústria cultural. Letra C, veicular imagens de caráter ideológico manipuladoras do desejo. Letra D, efetivar processos formadores do senso crítico sobre a realidade. E letra E, questionar os estereótipos hegemônicos na sociedade de classes. Ressaltando que nós estamos trabalhando, né, o tema da nossa videoaula trata a respeito do poder econômico, político e ideológico, e isso precisa ser levado em consideração na análise de vocês. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Letra C, veicular imagens de caráter ideológico manipuladoras do desejo. Porque, quer queira, quer não, todas as instituições, os meios de comunicações e até mesmo as redes sociais, que hoje são muito comuns a todos nós, vendem, digamos assim, uma realidade que não deixa de ser realidade. Só que não é uma realidade regra, não é uma coisa comum. A felicidade não é algo constante. As pessoas, elas não vivem constantemente de viagens, de ostentação, como se fala, digamos assim, num português mais vulgar. As pessoas, elas têm dificuldades no seu dia a dia, elas têm problemas. Tem o dia que você não está de bom humor, que você está de mau humor, e assim sucessivamente. Mas, ideologicamente, se age de uma maneira justamente diferente. Principalmente no sentido de propagar os momentos felizes da vida humana. É a ideologia agindo, digamos assim, no nosso cotidiano. Espero ter colaborado com o seu aprendizado. Até a próxima videoaula de Sociologia. E não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. E não deixe de acessar a transmissora. E não deixe de acessar a plataforma eduque. E também deixe de acessar a plataforma eduque. Obrigado.